Imagine a seguinte situação, meu irmão. Quero propor um exercício de imaginação aí nessa manhã. Você está visitando Campina Grande. Não sei se você já viu nessa terra, mas nós temos ali o cartão postal da cidade, o aço de velho, lugarzinho muito agradável aos olhos. Também é apropriado para você dar uma caminhada de manhã, tá certo? É domingo de manhã, 20 de junho de 2021. Você está fazendo a sua caminhada matinal ali, um exercício físico, dando aquela espalha e sida, depois você vai chegar em casa, vai tomar um banho, tomar um café e vai para a sua igreja. Olha que domingo maravilhoso. Um domingo de fé. Mas de repente você passa por um monumento que fica ali às margens do aço de velho. Esse é um monumento à Bíblia. Nós temos ali um lugar que foi feito, que é mantido pela VINAC, que faz a consciência cristã. Quando você passa por aquele lugar, em 20 de junho de 2021, você se assusta. Porque os vidros estão quebrados. Alguém, numa atitude de vandalismo, jogou pedras ali, na noite anterior, na noite de sábado. Então, pela manhã, você toma um susto. Símbolos que, para nós, são sagrados. Que representam fé, né? É um monumento à Bíblia. Foi alvo de rebelião e de vandalismo. Você, então, tem esse choque de realidade. Estava caminhando pensando no seu Deus. Estava alimentando a sua fé. Estava preparando-se para a adoração. Mas, de repente, olha o susto. A incredulidade está ali. A incredulidade, muitas vezes, nos choca, né, irmãos? Eu dei esse exemplo. Mas, muitos outros poderiam ser dados. E, talvez, até mais dolorosos. Temos aqui mães que, talvez, um dia já se chocaram com a incredulidade dentro de casa. Um filho, de repente, se revolta. Não quer mais saber de Deus. Ou acompanhava você na igreja. Mas, agora, tem o coração endurecido. E, revela a sua incredulidade. Como nação, né, nós podemos citar a movimentação aí na última semana. Discutindo-se na corte superior do nosso país uma questão terrível e vil como a liberação do aborto, descriminalização. Incredulidade, irmãos. A incredulidade está ao nosso redor. E isso, certamente, causa um choque. Nós que estamos buscando Deus vivo e verdadeiro. Nós que conhecemos esse Deus e a sua palavra santa e maravilhosa nos perguntamos. Como é que pode haver pessoas tão incrédulas assim que rejeitam o Senhor e que se opõe a Ele? Mas a incredulidade mais chocante, irmãos, não é aquela que está lá fora. É quando dentro da própria igreja nós percebemos a incredulidade dentro do povo de Deus. A incredulidade mais chocante é quando percebemos ainda um pouquinho o resquício dela dentro do nosso próprio coração. Daqueles que conhecem o Deus vivo e verdadeiro. E por que esse texto fala sobre isso, a incredulidade dentro? O Salmo 14, ele é interessante porque ele é igual, praticamente igual ao Salmo 53. Se você pede Bíblia, faça aí. Faça essa comparação e você vai perceber. Os termos são os mesmos. Há uma diferença somente no final. O Salmo 14 tem uma conclusão a mais. E nos termos originais. Que às vezes não é percebido ao olho nu, tá certo? A pergunta é por que dois Salmos iguais? Há uma resposta interessante, irmãos. Esses termos já nos dão uma luz, tá certo? No Salmo 14, por exemplo, quando se fala sobre Deus, nós temos o termo Iavé. Iavé, um tetagrama, é o nome pelo qual Deus se revelou a Israel, seu povo. Então, é um termo pactual, se podemos colocar assim. É um termo de intimidade. Quando se tem Iavé, está falando de Deus para o povo de Deus. O Salmo 53, por sua vez, usa Elohim. Elohim também é traduzido por Deus, mas Elohim é genérico. Elohim é um termo que os povos vizinhos também falavam das suas divindades. E a Vé é particular. Elohim é uma linguagem que todos os povos vizinhos podem ver assim. Nós já percebemos que o Salmo 14 é escrito visando-nos de dentro. E o Salmo 53 é visando entre a unidade geral. O fato de o primeiro estar no livro, que vai do 1 ao 41, também fecha essa ideia. É um texto que é interno. Do Salmo 42 ao 72, nós temos ali textos que falam às nações. Salmos que falam aos povos. É externo. Sendo assim, qual é a interpretação, então? Para não me delongar muito nisso. O Salmo 53 é o mesmo Salmo, mas ele fala da incredulidade dos ímpios. Dos povos pagãos, daqueles que estão fora da igreja. Salmo 14, ele fala da incredulidade dentro dos muros de Jerusalém. Esse é o contexto, inclusive. Não são as batalhas do rei Davi que estão fora do trono. Seja por Absalão, seja por Saúl, a primeira experiência que ele deve estar falando aqui. Nós não sabemos ao certo o contexto exato desse Salmo, mas o ponto é esse. O rei, ele se choca, porque o povo de Deus é incrédulo. Por isso ele sofre. Nós trataremos, então, desse tema com esse olhar e com essa perspectiva. Ainda há incredulidade dentro dos muros. Não somente dentro da igreja, mas até dentro do nosso próprio coração. Que o Senhor lance a luz da palavra para nos ajudar a lidar com essa questão. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.